Bom, o método mais clássico de gerar eletricidade estática é usando uma bexiga, um balão de aniversário. Primeiro você enche o balão e depois você esfrega bastante o balão no seu cabelo, lembrando que o seu cabelo tem que estar bem limpinho, cheiroso e sedoso, como está o meu cabelo agora. E depois você passa a bexiga em cima dessa bolinha metálica aqui, exatamente no mesmo ponto em que você esfregou no seu cabelo. E é importante lembrar que você tem que segurar nessa parte de baixo, segurar nesse papel alumínio aqui embaixo do potinho. É, pelo que eu estou percebendo aqui, essa máquina de choque não está carregando direito, provavelmente é porque meu cabelo não estava tão macio, seco, cheiroso e sedoso, como eu falei. Então eu vou ter que pedir ajuda para... Mary! Obrigado, Mary! Bom, pode não parecer, mas a maquininha de choque está carregada. Vamos apagar as luzes e encostar o fiozinho que está aqui embaixo na bolinha de cima para você ver essa energia elétrica. Esse aqui é um canal de cortes, então o link para o vídeo completo está aí embaixo e também aquele botãozinho que você podia sentar o dedo e se inscrever, né? E esse aqui é um canal de cortes, então o link para o vídeo perder essa informação. E aí E aí